O que é o dia mundial sobre conscientização de abuso de idosos? A violência contra idoso, qualquer tipo de abuso, abandono, negligência, violência patrimonial, física ou emocional. A Organização Mundial de Saúde propõe que neste ano de 2024 a gente esteja especialmente atento àqueles idosos em situações de emergência. É nosso dever como sociedade garantir e assegurar o direito do idoso.